E aí galera, aqui assiste o meu canal do Bank6 Eu dei uma parada de gravar os vídeos aqui do aviário Eu peguei o tar do Corona Eu acho que não foi fácil não, hein Eu tava aí isolado, voltei a trabalhar hoje Eu queria ter filmado pra vocês no início Quando eu tava pintinho Eu queria mostrar pra vocês o... O aquecimento deles Os dois fornos aquecendo juntos Eu queria ter mostrado quando tava pintinho Vocês aí que tem um forno, tá em dúvida de querer Foi a dois Não sabe se vai gastar mais energia, mais lenha, não vai gastar mais lenha A gente tava em dúvida aqui no começo se ia gastar mais lenha ou menos Mais energia ou menos Só que agora a gente já tem uma base aí Vocês que tem dúvida, a gente já pode tá tirando essa dúvida pra vocês Eu acho que dois fornos Ele vai gastar quase a mesma coisa de lenha De um forno Por quê? Porque eles trabalham menos Agora tá cedo, tá frio E eles não trabalham direto Se tivesse um forno só, ele varava o dia inteiro, ligado A noite inteira Pra manter Pra manter a temperatura Só que como dois fornos Ele estravar pouco Ele liga e desliga e desliga e desliga Então Então nisso Ele queima Menos lenha É, vai gastar em média E gastava mesmo de lenha Só que vai Esquentar mais Eu acho que vai gastar menos energia também Porque ele vai Forçar menos O forno Vai durar mais o forno E Porque ele vai trabalhar Descansado Entendeu? Você vai economizar a lenha E vai manter seu aviário Mais quente E vai judiar menos do seu forno ainda Tem mais essa Seu forno vai esforçar menos Vai durar mais Só vai dar mais vida Pra seu forno Vai durar mais Olha pra você ver Ali tá limpo Porque eu tô aqui, ó Eu tô se mexendo E se for pra lá Mas Ambiente aqui dentro Tá cedo São umas Oito horas Agora mais ou menos Ambiente aqui dentro Tá top Top, top Então é isso, galera Quem gostou Dessa dica aqui, ó Duas caldeiras Quem fala Forno, caldeira Duas caldeiras Vai gastar menos Vai gastar menos Vai economizar E vai durar mais o seu forno Você vai estar judiando menos dele Então É isso, galera Quem gostou do vídeo Se inscreve no canal E dê seu like Já ajuda de nós Aí Já ajuda de nós aí Tchau 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 Tchau